Essa aqui é só pra quem tá na sofrência, papai. Olha só, quero agradecer aqui o nosso empresário, Moura Promoções, que mesmo nesse momento, ele acabou machucando a mão no último show que a gente fez. Mas o show não para. Esse empresário vende mesmo. Alô, é bem Moura? Aquele abraço, viu? Carinho pra você, viu? Quem tá na sofrência aí? Quem tá bebendo cachaça, joga o lito lá em cima, ei! Joga o lito, joga o copo, joga o dono Aninho, o todinho, o que tiver na mão, você joga pra cima. Ei, coisa boa! Essa aqui eu tenho certeza que vocês conhecem, e que vocês cantam essa aqui, rastando o chifre no asfalto mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, a voz principal não vai ser a minha, vai ser de vocês, tá bom? Pode ser? Pode ser? Meu orgulho caiu quando subiu alto, quer ouvir? E pra piorar, tá tocando o modão de arrascar, o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo, meu beijão desse barra, tá tocando a saudade no quê? Quero que vocês me cortem! No beijão desse cor, No solidão é companheira, minhas vias é parada, Enquanto cê não voa, Maldito cê de mim, que nunca cegado, vem! Na falta de você, defesa não agiliza, O nome da banda é beijabilitado, o sobrenome é sucesso, pá! A sua presença! Essa é a minha paixão, essa é a minha paixão! Assim que eu tô em vocês, hein! Vem assim, ó! E pra piorar, tá tocando o modão de arrascar, o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo, meu beijão desse barra, tá tocando o modão de arrascar, Oh, papias! Você não fez nada, 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 nada O violão é companhia, a dança e descapada Enquanto você não fala, eu não vou dar lugar Nas tantas, policia Abalcão, vim, corte! Na volta de você, vim, 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 vim Quer alguém mais? Quer um apagador, vou tocar as olhinhas Agora eu tenho certeza que corre por louco Pra cá sua punhência, rapaz Pra cá sustentar e vaz, vamos lá, vou, vim, vim A palma é companhia, o amor Assim Meu orgulho cai enquanto subiu a flor Aí eu falei para mim E pra piorar, pra calcá-lo, não vou te agassar Um chip no asfalto Tô tentando de esquecer, mas a imparação Não me perdi, de novo eu deixo apesivar Agora eu quero ouvir o arregulou cantando com o fígado Vai! Loureza, pesca! Solidão é companheira, desliqueza, maga E você não pode, eu tô na boca da sacada Talvez o sentimento que nunca chegava O rei já descalava, na sacada O rei não é companheira, desliqueza, maga E você não pode, eu tô na boca da sacada Pode, eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir sua voz, vai! O rei não é companheira, desliqueza, maga Na falta de você bebida Só quem tá feliz, vai! O rei não é companheira, desliqueza, maga Tu tenta, vai. Tu tem tempo, vai? Eu tô caçando, não é companheira, mas a gente vai Alô, Dua Pimenta! Deputado Marcos Deputado Marcos Delas